O horário de verão foi adotado pela primeira vez no Brasil em 1931. Nos primeiros anos, a implantação foi feita de forma esporádica. Até 1967, a mudança no horário foi decretada nove vezes. Depois passou 18 anos sem ser instituída. Somente em 1985, a medida passou a ser adotada sem interrupções. Tchau, tchau.